Olá, tudo bem? Sou Angela de Jesus do ateliê Angela Arte Criando Ideias. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje estaremos na segunda aula, no nosso projeto de seis aulas, que são seis peças para um jogo de cozinha. Hoje eu vou te ensinar a fazer esse lindo porta-liquidificador, muito fácil, muito vendável e ótimo para fazer. Bora para a aula? Vem comigo! Olá, sejam bem-vindos à segunda aula. Nós iremos aprender a fazer a nossa capa de liquidificador. E para começar, nós iremos usar uma medida de 44 por 35, que é o tamanho desse quadrado aqui, esse retângulo, na verdade, né? E nós iremos, depois dessa medida que cortamos de 44 por 35, nós iremos dobrar ao meio e fazer um risco. É só fazer o risco, né? A gente começar a nossa demarcação das medidas. Então, depois que eu fiz o meu risco no meio, eu vou marcar... da parte de cima aqui eu marco mais ou menos um centímetro e faço um ponto aqui, ó. E desse um centímetro aqui em cima, até lá a ponta eu vou marcar 41 centímetros. Então, eu venho e marco aqui 41 centímetros. Depois que eu marquei essa medida aqui de 41 centímetros, eu venho aqui da parte aqui de cima e marco 9 centímetros. Faço um pontinho no 9 centímetros. Do meu ponto de 9 centímetros para baixo, eu vou marcar 5 centímetros. Marquei meus 5 centímetros. Do meu ponto de 5 centímetros, eu vou marcar 8 centímetros. Então, eu venho e faço o risco aqui onde deu 8 centímetros. Ou assim. E agora, do meu 8 centímetros para baixo, eu vou marcar 18 centímetros. Então, eu venho aqui e marco aqui 18 centímetros. Fiz essas marcações. Agora, eu vou fazer as marcações das laterais. Então, da parte de cima lá, do meu pontinho aqui que eu marquei 1 centímetro aqui para baixo, eu vou marcar 9 centímetros aqui para a lateral. e vou fazer um pontilhado só para me servir de guia. 9 centímetros. depois, a gente vai trabalhar aqui na medida nós iremos trabalhar na medida aqui de 9 centímetros. Esse ponto aqui para cá nós iremos marcar 16,5. Então, é só fazer o ponto aqui, ó, onde deu 16,5 e fazer o pontilhado igual a gente está fazendo aqui. Depois, iremos trabalhar com essa medida aqui de 5 centímetros, que vai ser 16 centímetros aqui para a lateral. faço outro ponto aqui e faço o meu pontilhado. Agora, vamos trabalhar nessa medida aqui de 8 centímetros. Vamos para a lateral marcar 15 centímetros. Então, aqui em cima aqui foi 9 centímetros na minha medida aqui de 9 para a lateral foi 16,5 da medida de 5 centímetros aqui para a lateral foi 16 e da minha medida de 8 centímetros para a lateral foi 15 centímetros. Então, essas são as medidas exatas para a gente fazer o nosso molde. Agora, o que eu vou fazer com essas medidas? Com esses pontilhados aqui com essas medidas aqui lateral? Eu vou vir com a minha régua com a minha caneta e vou ligar os pontos. Então, eu venho e ligo os pontos. Aqui, eu já passo por cima desse pontilhado, né? E vou ligando até o final. Então, eu liguei o ponto de cima com os pontinhos aqui para baixo, né? E quando eu chego aqui nessa medida aqui de 15 centímetros eu venho com a régua e faço uma reta aqui. E ficou assim. E aqui, nessa parte aqui de 41 centímetros que eu fiz a minha marcação do meu molde eu faço a linha reta também. Somente para encontrar para fechar aqui a lateral. Então, essa parte aqui não tem numeração porque eu só vou encontrar essa parte com a outra. Então, assim, esse foi o molde da nossa capa do liquidificador. Agora, nós iremos pegar a parte que nós fizemos esse risco aqui que marcamos no meio. Vamos dobrar. E vamos recortar toda essa volta aqui, ó. Tudo que a gente marcou aqui. Ficou assim. O molde da nossa capa de liquidificador já está pronto, né? Agora, vamos fazer a parte de cima. E para fazer a parte de cima do nosso molde eu cortei um retângulo de 9 de altura por 28 de largura. Então, são somente essas duas peças para compor o molde do nosso porta-liquidificador. Agora, é só ir para a nossa confecção. Então, inicia a nossa confecção da capa do liquidificador. Só uma observação. Aqui em cima eu tinha escrito aqui fogão, mas é liquidificador. Acho que fizemos todo o procedimento do molde como liquidificador. Só que quem lê ali apareceu fogão. Só essa observação que eu queria fazer. Então, assim, ó. Nós iremos usar esse molde dessa maneira aqui, ó. A parte reta fica para cima e a parte arredondada vai ficar para baixo. Iremos usar o barrado inglês que eu também que eu também já fiz aqui o franzido. Se você não sabe como fazer é só você seguir ali a primeira aula que eu já faz parte desse projeto que eu já te ensino a fazer esse procedimento aqui. Então, nós iremos agora colocar esse detalhe aqui na parte da frente. lembrando de colocar o lado direito para cima, né? E eu vou colocar aqui a medida vai ser eu venho aqui mais ou menos de 13 centímetros. Então, você pode medir 13 centímetros. Então, eu vou colocar eu vou fazer uma costura aqui e depois eu vou vir com o nosso viés nosso viés aqui industrial a regrinha que eu sempre falo de você esticar ele antes de começar fazer sua costura para ele não colher depois da primeira lavagem, né? Então, assim eu vou colocar depois que eu vim aqui com essa costura eu vou vir aqui colocar o viés e vou costurar vou fazer uma costura embaixo e em cima dos dois lados, né? Então, vamos para a máquina Ficou assim a nossa costura e agora eu venho com o viés e vou fazer a costura que eu expliquei já uma costura embaixo e outra em cima do nosso viés fica assim o nosso babadinho Ficou assim a nossa costura o nosso babadinho agora iremos colocar o viés nas duas laterais vamos colocar nas duas laterais e aqui no fundo só não iremos colocar aqui em cima a regrinha para colocar o viés é muito fácil é só você dobrar ele ao meio faz um vinco já deixa aqui a marcação dele é só você pegar o seu viés e encaixar aqui o meio e ele vai ficar certinho aqui de um lado e do outro então fica assim a costura na parte da frente assim e a parte de trás assim bem certinho viés com viés então a parte da frente já está pronta agora iremos fazer a parte das costas então se você está gostando da aula curte, compartilhe se inscreva no canal ative o sininho para receber todas as notificações divulgue essa aula em vários grupos que você participa grupo do whatsapp amigas que precisam de uma renda precisa fazer coisas peças fáceis para revender ou então para fazer para a sua casa dar de presente aumentar a sua autoestima e assim é a mesma coisa dobrei fiz o vinco no meio e vou colocar aqui fazer a costura com o meu zigue-zague assim aqui o metro desse oxford é 7,99 8 reais então assim é um preço muito barato dá para fazer bastante coisa dá para fazer vários kits e aumentar a sua renda se esse é o seu objetivo então assim então assim essas duas partes estão finalizadas depois de costuradas as duas partes colocado o viés peguei a nossa medida que é de 27 por 9 alinha a vez dois lados agora eu vou vir com a minha costura de segurança e depois eu vou fazer uma costura com zigue-zague e para finalizar eu venho e coloco o viés aqui para acabamento deixando sempre um centímetro e meio mais ou menos passando para a gente fazer o acabamento aqui vamos para a máquina ficou assim a nossa costura agora é só colocar o nosso viés e a nossa parte de costura está finalizada fica assim e para ter um acabamento perfeito é bom que você faça uma alinhava aqui primeiro antes de fazer a costura para ficar tudo certo ficou assim eu gosto de alinhavar porque depois você não tem problema de desmanchar a peça então assim trabalho de formiguinha mas que dá bastante resultado então assim já alinhavei os dois lados agora vamos na máquina ficou assim o nosso trabalho tirar sobra de linhas só tirar o alinhavo depois ficou perfeito então assim você pode depois que cortar as duas as duas laterais as duas partes frente e costas e já unir essa parte aqui e colocar o viés todo direto né colocar o viés dessa forma aqui começar o viés e contornar todo ele ou fazer dessa forma que eu fiz aqui emendar fazer a costura aqui dentro e depois fazer o acabamento aqui lembrando que a costura ela tem que terminar junto com a outra né fica assim um acabamento perfeito mas aí fica a seu critério fica essas duas opções pra você agora assim pra pra gente finalizar mesmo aí você vai lá no seu liquidificador pra medir mais ou menos onde você vai querer você pode ter a opção de colocar a fita só você costurar a fita duas fitas de cada lado pra amarrar ou você pode colocar aqueles botões de plástico né então eu vou colocar com esses aqui se você não sabe como usar esse alicate como pregar esses botões é só você ir direto em vídeos aí já tem um vídeo que eu ensino a colocar então é bem fácil agora é só medir o tamanho que eu quero e colocar e tá finalizada a nossa peça então assim a medida que eu vou querer vai ser de 15 centímetros marcando aqui da ponta né até chegar aqui eu vou querer 15 centímetros então trabalho finalizado esse foi o resultado coloquei dois botões em vez de um eu disse que ia colocar só um mas eu achei melhor colocar os dois então eu coloquei dois de cada lado e aí no caso de você colocar a sua fita você pode colocar a fita aqui mais no meio né mas você vai adaptar o seu liquidificador como eu falei e ficou assim eu amei o resultado comentei o que você achou não esquece de de me marcar lá no meu grupo segue o link aí embaixo gostoristas com Angela lá também tem várias aulas eu acho que lá tem mais de 50, 60 aulas ali também que você pode conferir e eu te aguardo até a próxima aula e aí Vamos lá.